É ele! Ele deu uma trancinha no cabelo! Matheus Capitinga, o filho do nerd da Capitinga! A Nersu! A Nersu! A Nersu! É Nersu! É Nersu! É Nersu! Pra que o menino esqueça! Nersu é Capitinga! Diretamente dos Estados Unidos, Lady Ana de Boston! É Nersu! É Nersu! É Nersu! É Nersu! É Nersu! É Nersu! Pronto! Certo! Lampisama... Muito chique. Estrela do cinema, Tom Cruise! Tom Cruise, credo! Tom Cruise, credo! Gente, ele nem tem namorado, eu também quiser fazer a inscrição, ninguém à vontade. E agora, Brad Bicho, o Homem! Vem, vamos lá, cara! Bom, pessoal, agora a mesa... Hoje eu vou...